E também a questão da segurança pública aqui no Brasil, porque tivemos o acontecimento do Rio de Janeiro, também tivemos o acontecimento em escolas públicas aqui de São Paulo e muitos assuntos que acabam levantando esse debate. Nisso tudo, aliados do ministro da Justiça, Flávio Dino, tentam conter o movimento do PT pelo fatiamento do Ministério da Justiça, com a possível criação do Ministério da Segurança Pública. Basília Rodrigues é quem vem para a gente explicar todo esse contexto, Basília. Eu vou começar, quase até te tubiei aqui no meu disco arranhado, hein, Basília Rodrigues? Eu quero te ouvir sobre esses efeitos políticos, mas por qual motivo haveria de ser criado um Ministério da Segurança Pública? Seria para aumentar os esforços, melhorar a segurança no país? Quais são as justificativas? Olha, essa divisão da pasta que aconteceu em governos como o de Michel Temer é algo cobrado por políticos, e aí independe se governistas ou de oposição no Congresso Nacional, especialmente pela bancada da bala, que entende que dá para separar o que é Ministério da Segurança Pública de Ministério da Justiça, né, tratar, então, de conjunto de leis que possam melhorar a aplicação de punição no Brasil por meio do Ministério da Justiça e no que diz respeito à integração das forças, as ações mais emergenciais de segurança por meio do Ministério que seria isolado o Ministério da Segurança Pública. Não é uma discussão nova, mas ela só tem legitimidade ou só ganha tamanho de acordo com a cara que o governo de ocasião quer dar para este assunto. Qual é a cara que a segurança pública, pelo menos do ponto de vista federal, tem hoje no país? A do ministro Flávio Dino. Ele tem designado o seu secretário-executivo, Ricardo Capelli, para atuar diretamente, pessoalmente, nas questões relacionadas ao Rio de Janeiro. A ideia é não abrir espaço para uma nova intervenção federal, por exemplo, algo que é defendido por políticos no Congresso Nacional, tanto da esquerda quanto da direita, que as forças armadas possam entrar nesse patrulhamento do Rio de Janeiro, como aconteceu em governos passados. O Flávio Dino está sendo cotado para o próximo ministro do Supremo Tribunal Federal. Os movimentos que têm acontecido dentro do Ministério para substituí-lo têm trazido consequências para a própria pasta. Você veja que o movimento de ir para o STF ainda nem aconteceu. Há mais de um mês, a vaga está lá, aberta, no Supremo Tribunal Federal. Mas já está todo mundo contando com a possível saída de Flávio Dino e quem vai substituí-lo. Se mudar o ministro da Justiça, pode mudar a cara da pasta, né? Obviamente, teríamos um outro nome e uma outra estrutura. É aí em que muitos parlamentares apostam que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva poderá ceder e fatiar as pastas. Obrigada, Basília Rodrigues, trazendo esse olhar em cima da possibilidade de fatiamento do Ministério da Justiça.